Olá pessoal, nesse episódio de Veículos Histórias, vamos conhecer a origem e a evolução dos motores à combustão interna. Sabemos que nossos carros, caminhões, tratores e motocicletas possuem um motor a pistão. Mas já pararam para pensar o caminho que foi trilhado para chegar aos motores como conhecemos? Nesse vídeo veremos como tudo aconteceu. Mas antes de começarmos, eu peço para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para sempre acompanhar os nossos conteúdos. Então vambora! Para sabermos melhor como surgiram os motores à combustão interna como conhecemos, temos de saber um pouco sobre os motores a vapor, já que foi a partir deles é que foram criados os de combustão interna. Em 1698, o engenheiro inglês Thomas Savory inventou o primeiro motor a vapor comercializado. O intuito do invento era drenar a água que juntava nas minas. O sistema engenhoso esquentava uma caldeira com água e o vapor se juntava numa câmara. Então se abria a passagem da água que queria retirar e a mesma era puxada sob alta pressão para dentro da câmara. Depois se aquecia a água novamente e quando se atingia a temperatura ideal, se abria outra torneira para a retirada da água da câmara. Porém, todo o processo era feito com abertura e fechamento de torneiras e buscando melhorar sua eficácia. Thomas Newcomen, outro engenheiro inglês, criou em 1712 um sistema de pistão para substituir a câmara de condensação. O vapor fazia subir um pistão e quando se chegava ao limite do curso, se abria tubulação com água fria, o vapor se condensa e diminui o volume, fazendo o pistão descer, sendo esse ligado a uma enorme viga mestra, usada como pêndulo, e na outra extremidade da viga se bombeava água para fora da mina. No século XIX, o motor a vapor se transformou numa eficiente força motriz, que passou a equipar muitas máquinas e veículos, se tornando a principal força propulsora da revolução industrial. Eles são considerados motores de combustão externa, já que a queima ocorre fora do cilindro. Mas muitos passaram a estudar e a imaginar como seriam se essas câmaras pudessem usar algo além de vapor. Em 1806, os irmãos franceses Claude e Nicephor Niepsey criaram um protótipo de motor a combustão interna, chamado de Pirellofort. Apesar dele ser estranho à primeira vista, muitos dos princípios de um motor a combustão interna como conhecemos estão presentes. Há um reservatório de comburente, que funciona como um tanque de combustível, que era uma pólvora de origem vegetal, feito de licopodium, uma planta famosa no uso medicinal. Um fole empurra o combustível para o pavio de ignição. Antes, uma válvula se abre para o ar entrar, para fazer a combustão, o que ocorre dentro da câmara. O pistão só tem a função de espelher os gases da queima, que saem pela admissão de ar, e um sistema de escape, onde os gases vêm através de duas válvulas que são abertas sobre o pistão. O pistão também manda parte dos gases para um sistema de pistões que acionam a mola propulsora que aperta o fole para empurrar mais combustível. Quando se perde a pressão, a mola empurra o pistão de volta à posição original. Os irmãos equiparam um barco com esse motor. E em 1807, navegaram no rio Saône, na França. Apesar de terem a patente registrada tanto no país natal quanto na Inglaterra, a invenção não atraiu investidores. Nisseford Nipsey ainda seria o autor de uma importante invenção, a fotografia. Também em 1807, François-Isaac de Rivard, inventor suíço nascido na França, faria o primeiro veículo com motor de combustão interna da história. A charrete de Rivard era equipado com motor de um único e grande cilindro, mas seu funcionamento era manual, não possuindo autonomia no funcionamento. O combustível era um balão com hidrogênio. Uma pilha de volta era usada para fazer ignição para provocar a queima. Assim como o motor de Newcomen, o pistão movimentava um mecanismo na extremidade vertical, que ao invés de uma viga mestra, movimentava uma roda dentada, que se puxava uma correia e fazia o movimento das rodas. A invenção de Rivard, assim como a dos irmãos Nipsey, também não conseguiu sucesso sem conseguir investimentos. Em 1858, o engenheiro franco-belga Jean-Joseph Etienne Lenoir criou um motor com os mesmos princípios dos movidos a vapor. Movida a gás de carvão, a ignição era feita por um sistema de indução por mola. Assim como no motor a vapor, a mistura a combustível entrava por válvulas corrediças, mas a queima socorria sem compressão de pistão, cuja função era somente de movimentar os gases da queima para saídas escape tanto para frente quanto para trás. Ele era pouco eficiente, mas servia para movimentar máquinas. E assim fez um sucesso relativo, tendo 500 unidades feitas e potências de 6 a 20 cavalos. O sucesso do motor animou Lenoir, que fez o Hipomobile, uma carroça de 3 rodas com motor de 2,5 litros e 1,5 cavalos. O motor de Lenoir chamou muita atenção do engenheiro alemão Nikolaus August Otto. Após estudar e analisar o motor, Otto ficou fascinado e construiu uma réplica junto com seus irmãos. E logo percebeu que precisava melhorar muito a sua eficiência. Ele imaginou como seria o funcionamento se o motor comprimisse e fizesse a queima ao mesmo tempo. Mas após muitos fracassos, seus irmãos desistiram da empreitada. Otto procurou alguém que pudesse investir em seu motor e ele encontrou Eugen Langen, que também era engenheiro e sua família fez fortuna no ramo da indústria do açúcar. Após muito trabalho em parceria, em 1864, apresentaram o motor a combustão interna conhecida por atmosférico de Otto e Langen. A explosão do combustível criava um vácuo e a força vinha da pressão atmosférica retornando ao pistão. Com isso, consumia menos na metade do motor de Lenoir. E o invento fez muito sucesso e até chamou a atenção de outros fabricantes que passaram a comercializar sob licença. Apesar do regime de giro ser muito baixo, o movimento do volante era garantido através de um jogo de engrenagens multiplicadoras de giros, movimentados por um sistema de pinhão em cremalheira. Antes que a rotação perdesse força, o pistão retornava e o movimento continuava sem perda de força significativa. Em 1872, o engenheiro norte-americano George Brayton conseguiu criar um motor a combustão interna com pressão constante, usando um pistão para compressão de ar e outro para combustão. Esses princípios seriam usados para o desenvolvimento dos motores a jato. Indiretamente, também criou um sistema de superalimentação. Em 1869, a fábrica de Otto e Langen se mudou para a cidade de Deutz e a nova empresa passou a se chamar Deutz Gás Motor in Fabric. Em 1872, os sócios contrataram Gottlieb Deiner e Wilhelm Maybach, ambos com experiência na fabricação de motores e com a união das experiências, criaram um motor baseado nas ideias de Nikolaus. E em 1876, apresentaram a mecânica com ciclo quatro tempos, que também ficaria conhecido como ciclo Otto. O primeiro tempo era a admissão, quando a mistura de combustível entra pelo cilindro, o segundo é a compressão e o terceiro é a combustão. E o quarto é o escape de gases resultantes da queima. A admissão e o escape eram feitos através do controle de válvulas. A eficácia do motor era muito alta e quando a Deutz passou a comercializar esses motores, o sucesso foi imediato, sendo que em 17 anos de produção, fabricaram mais de 50 mil unidades. Em 1875, o inventor alemão Siegfried Samuel Marcos inventou um carro com motor a combustão interna, mas diferente do veículo de Rivá, sua injeção de combustível era feita através de um sistema mecânico que misturava o ar e o combustível, criando uma forma primitiva de carburador. Marcos faria experiência também com uma carroça motorizada. Apesar de ficar famoso na época, ele nunca conseguiu faturar com seus inventos. Em 1878, o engenheiro escocês Sir Dugald Clark, baseado nos experimentos de George Brayton, apresenta o que seria o primeiro motor com ciclo dois tempos. Assim como no motor de Brayton, o motor de Clark tinha um pistão só para empurrar o ar para o motor. A invenção de Dugald era diferente ao de Otto, pois a mistura a combustível e a saída de gases fluía livremente, sem o uso de válvulas. Mas o motor de dois tempos como o conhecemos iria demorar alguns anos para ser feito, como veremos mais adiante. No ano seguinte, o engenheiro alemão Karl Benz apresenta seu motor de dois tempos baseado nas ideias de Clark e em 1885 apresenta o Patent Motorwagen, um veículo de três rodas que usava o motor patenteado por Karl. A princípio, ele não considerava comercializá-lo, pois acreditava que não era bom o suficiente e que tinha falhas, mesmo após investir tanto dinheiro no invento. Então, a sua esposa Bertha Benz fez uma viagem de Mannheim a Fordsheim com seus dois filhos adolescentes. A viagem de ida e volta dá 196 quilômetros e Bertha foi visitar sua mãe com um carro. Porém, a intenção principal foi a de provar ao seu marido que o invento poderia ser comercializado, bastando corrigir alguns problemas que ela notou durante a viagem. E dessa forma, Karl seguiu os conselhos de sua esposa e começou a vender o Patent Motorwagen, se tornando o primeiro automóvel comercializado no mundo. Após Gottlian Dainler e Wilhelm Maybach saírem da Deutz, começaram uma saga em criar motores para locomover qualquer veículo. Mas para isso, precisavam fazer um motor que pudesse controlar a rotação. E em 1883 conseguiram o êxito e foi batizado de sonho de Dainler. Assim, o operador poderia controlar sua velocidade como numa montaria a cavalo. Em 1885, Dainler e Maybach criaram um motor vertical que foi batizado de relógio do avô, por sua aparência lembrar os relógios de pêndulo. E ele acabou sendo usado para equipar o Wrightwagen de 1885, que é uma das primeiras motocicletas da história, sendo a primeira com motor a combustão interna. Ele tinha um cilindro com 264 cilindradas, e seu quadro era em vigas e madeira. Eles também equiparam um barco que se chamou Neckar, e acabou fazendo sucesso, se tornando o principal produto da empresa de Dainler e Maybach. Também equiparam bondes e até um balão, se tornando uma espécie de dirigível. Em 1886, apresentaram um automóvel, que era uma carroça equipada com o relógio do avô. Diferente do carro de Carl Benz, esse veículo tinha quatro rodas. No entanto, o primeiro automóvel de Dainler e Maybach só seria vendido ao público a partir de 1889. O segundo produto dos sócios foi o Stahlradwagen, que usou o primeiro motor em V, no caso um V2, desenvolvido pelos próprios engenheiros. Naquela época, os combustíveis dos veículos eram os mais variados, como querosene e benzina. A gasolina já existia desde que o petróleo passou a ser explorado, sendo o resultante de um processo de destilação, mas era descartado já que não havia serventia. Em 1890, o inventor inglês Herbert Aykroyd Stewart apresenta um motor capaz de queimar querosene e outros combustíveis de baixa volatilidade, sem o uso de faísca. Sua invenção ficaria conhecida como motor de bulbo quente, ou semi-diesel. O invento de Stewart poderia funcionar sem o uso do sistema de ignição, sendo necessário aquecer um bulbo antes de fazer o motor funcionar. Por isso seu nome. Uma vez aquecido, basta movimentar e ele dará partida, e funciona só na força de compressão. Em 1891, o engenheiro inglês Joseph Day inventou o motor ciclo dois tempos como o conhecemos. Muito diferente do motor de Clark, A invenção de Day não usava compressor de ar, e usava a ação do pistão para empurrar a mistura ar-combustível para a câmara de combustão. Num ciclo dois tempos, o primeiro tempo é a admissão e o escape que ocorrem simultaneamente. No lado oposto da admissão e do escape, tem uma passagem para transferir o combustível para dentro da câmara de combustão. E o segundo tempo é a compressão. Diferente de um motor quatro tempos, ele não possui válvulas, e cada batida do pistão é uma queima, ao contrário do quatro tempos que bate uma vez para a compressão e outra para expelir os gases. Em 1892, o engenheiro alemão Rudolf Diesel passou a trabalhar no motor baseado na teoria da compressão adiabática, que é a diminuição do volume de gás numa câmara fechada. Com isso, a pressão e a temperatura aumentam simultaneamente, podendo ocorrer até a explosão. Seus estudos começaram depois que conheceu o pistão de fogo, um artefato muito comum na Ásia que é feita para acender fogueiras. Após anos de experimentos, em 1897 foi criado o motor 250-400, uma mecânica tão única que ganhou o nome de diesel. Assim como no motor de Aykroyd, ele não necessitava de uma faísca para fazer a combustão, usando somente a força de compressão. Fora isso, ele é semelhante a um ciclo quatro tempos comum. O motor de Rudolf foi feito pela empresa Machine Fabric Augsburg, que anos mais tarde se juntaria com uma fabricante de motores em Nuremberg, e passou a se chamar Machine Fabric Augsburg Nuremberg, ou simplesmente MAN. Ele ainda não possuía um sistema de cabeçote e injeção de combustível eficaz. E assim, era necessário o uso de um compressor de ar para funcionar. Em 1897, o engenheiro alemão Robert Bosch criou um sistema de magneto de alta pressão que possibilitou uma carga de energia forte e constante para as velas de ignição. Logo, esse sistema estaria sendo usado por muitas fabricantes de automóveis. A vela de ignição teve três patentes diferentes. Todas de 1898, a do próprio Robert Bosch, com o seu colega engenheiro Gottlob Ronald, do engenheiro inglês Frederick Richard Sins, e do famoso e genial engenheiro sérvio Nikola Tesla. Em 1898, o fabricante de bicicletas norte-americano Walter Lorenzomar inventou um sistema de comando de válvulas no cabeçote. E sua invenção chamou a atenção do imigrante escocês David Dunbar Buick. E em 1904, lançaram o primeiro automóvel da marca Buick, o modelo B, que também se tornou o primeiro carro em série a ver com o comando de válvulas no cabeçote. O famoso e cultuado motor V8 foi inventado pelo engenheiro francês Léon Levavassé, em 1902, que ficaria conhecido por Antoinette 8V. Esse motor, alguns anos mais tarde, equiparia o 14 Bis de Santos Dumont, que faria o famoso voo em Paris, no dia 23 de outubro de 1916. Em 1909, o engenheiro alemão Prosper Lorange patenteou um sistema de câmara de pré-combustão para motores a diesel, e assim dispensava o uso do compressor, retornando o uso desse tipo de mecânica viável para veículos. Logo, os engenheiros descobriram que poderiam melhorar o desempenho do motor se usasse mais válvulas, tanto na admissão quanto no escape. Não há informações sobre quem realmente inventou o sistema, mas em 1908, a fabricante francesa Arié competia com modelos de um cilindro e quatro válvulas. Em 1910, a fabricante italiana de carros de luxo Isotta Fraschini lança o tipo KM, dotado de um enorme motor de quatro cilindros de 10.6 litros, que tinha quatro válvulas por cilindro e comando simples e válvula no cabeçote. O primeiro a ver com duplo comando e quatro válvulas por cilindro foi o modelo de corrida Peugeot L76 de 1912, com motor de 7.6 litros. O carro bateu o recorde de velocidade em 1913, chegando a 170 km por hora de velocidade máxima. Em 1912, o Cadillac Modelo 30 foi o primeiro carro fabricado em série a ver equipado com a partida elétrica, que gradualmente aposentou a famosa e arcaica partida manivela. Em 1916, a Companhia Britânica de Aviões, Armamentos e Navios Vickers criou o que seria o primeiro sistema de injeção common rail para ser usado nos motores dos submarinos classe G, que teve importante participação na Primeira Guerra Mundial. O sistema, décadas mais tarde, seria usado em motores a diesel e usa um tubo comum para alimentar com combustível todos os cilindros do motor. A vantagem é que ele consegue trabalhar em alta pressão e envia o combustível de maneira mais uniforme aos cilindros. Com a evolução da engenharia nos motores a combustão interna, mais a popularização do automóvel com um Ford modelo T, que possui esse tipo de mecânica, os motores elétricos e a vapor passaram a perder espaço gradualmente, porque os motores a pistão já desenvolviam boa potência, bom desempenho e boa autonomia. O primeiro motor a gasolina a ter injeção direta de combustível surgiu em 1925 de autoria do engenheiro sueco Jonas Hesselmann, que na verdade se trata de um motor que roda tanto na gasolina quanto no diesel. Nos anos 20, os motores diesel começaram a ganhar espaço, principalmente na mecânica pesada, e aos poucos passou a substituir os motores a vapor. Em 1923, a Mercedes lança o modelo 625 HP, sendo o primeiro automóvel do mundo a vir equipado com supercharger, um sistema de superalimentação que provaria ser muito eficaz, com um grande aumento de potência. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve um grande avanço no desenvolvimento de tecnologias mecânicas, e em 1943, os motores Rolls-Royce Merlin e o Wright R3 350 foram os primeiros a ver com os chamados carburadores de pressão, que é um sistema de injeção mecânica de combustível. O primeiro a ver com esse equipamento foi o pequeno e modesto automóvel alemão Goliath GP700, cujo motor de dois cilindros tinha um sistema desenvolvido pela Bosch. Em 1957, o engenheiro alemão Felix Wankel cria o primeiro protótipo do motor sem pistões, conhecido por motor rotativo, ou Wankel. A invenção de Felix teve a ajuda da montadora alemã NSU. E no mesmo ano, a corporação norte-americana Bendix Corporation criou o Electrojector, o primeiro sistema de injeção eletrônica da história. As montadoras AMC e Chrysler ofereceram esse sistema como opcional, mas, infelizmente, ele não era confiável e muitos acabaram trocando por carburadores. Nos anos 50, fabricantes como Volvo, Cummings e Caterpillar estavam criando soluções para contornar o fraco desempenho característico dos motores a diesel com a adoção do turbo. A invenção de 1905 do engenheiro suíço Alfred Bertie era mais eficaz que o supercharger por mandar mais ar ao motor através de um rotor movimentado pelos gases do escape. Ao mandar mais ar para o motor, potencializa as explosões por enriquecer as câmaras de combustão com oxigênio, exigindo menos combustível. O mesmo princípio se aplica ao supercharger, mas esse usa o movimento do motor, sendo que a maioria usa ação de polias. Os primeiros automóveis turbo de fábrica seriam lançados em 1962 com o Chevrolet Corvair Monza e o Oldmobile Jetfire, ambos do grupo General Motors. Porém, o sistema de turbo necessitava de um lubrificante especial e volta e meia seus donos tinham problemas e pararam de ser vendidos pouco tempo depois. Em 1967, a Bosch lançou a injeção eletrônica Jetronic. A fabricante alemã havia comprado as patentes do sistema de injeção eletrônica da Bendix e o Jetronic acabou fazendo sucesso. Os motores turbo estavam indo muito bem nas competições, como o Porsche 91730 e os Fórmula Indy com motor Offenhauser Turbo. E agora, o mecanismo já estava aperfeiçoado usando o óleo do próprio motor. E em 1973, a BMW lança o 2002 Turbo, sendo o primeiro carro de rua turbinado da Europa. E o turbo compressor fabricado pela KKK, ao contrário dos GMs dos anos 60, não apresentaram problemas. A essa altura, muitos caminhões já saíam turbinados de fábrica, os deixando com um desempenho bem superior aos modelos aspirados. Com a crise do petróleo de 1973 e 1979, a tendência de mercado foi desenvolver veículos econômicos ou de combustíveis alternativos. O governo brasileiro implantou um projeto de criar um combustível a partir do álcool da cana-de-açúcar ou etanol. O primeiro modelo a ser fabricado com esse combustível foi o Fiat 147 de 1978. Até a metade dos anos 80, os modelos a álcool caíram ao gosto do público e o único, porém, era a dificuldade na partida a frio, sendo necessário o uso de um sistema com injeção de gasolina. Já a nível internacional, a injeção eletrônica começou a ganhar força por ser bem mais econômico que os veículos carburados. Em 1987, a Detroit Diesel lança o motor série 60, que foi o primeiro diesel a ser comercializado com injeção eletrônica. Já o sistema de injeção Common Rail só passou a ser usado nesses motores a partir dos anos 90. A Denso, fabricante japonesa de componentes automotivos, criou o sistema batizado de ECDU2, que passou a equipar o caminhão leve-médio Rino Ranger a partir de 1995. Nos anos 2000, a preocupação com a poluição aumentou, mas mesmo com as normas de emissões cada vez mais rígidas, as empresas têm conseguido contornar a situação com downsizing, onde se diminui o volume dos motores e suprapotência com turbo, ou sistemas híbridos, que alia o motor a combustão interna com motores elétricos. É fato que os motores a combustão interna movem mundo há mais de um século, e pode-se dizer com segurança que eles foram a principal força propulsora que moveu a evolução mundial a partir do século XX. Então, pessoal, o que acham sobre esses gênios que inventaram essas máquinas maravilhosas? Comentem! Espero que tenham gostado do vídeo, e entendido as explicações. Assim, eu peço para que deem um like e compartilhem. E eu me despeço ao ronco do motor de Rudolf Diesel. Até logo e fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho